Só pistola, uma metralhadora, bazuca, bazuca Quando ele pina a bunda e começa a atirar Qual foi a última vez que você fez alguma coisa de novo pela primeira vez? Pensa rápido! E qual foi a última vez que você fez alguma coisa de bom pra você de novo ou que te proporciona um bem-estar físico e mental ao mesmo tempo? Qual foi a última vez que você fez amizades novas? Se você tá demorando pra responder, é sinal de que você precisa dar uma renovada nas suas energias, naquilo que você tá fazendo, no seu ciclo de amizades Tudo bem que estamos em tempo de pandemia, estamos em tempo de quarentena Mas e se eu disser pra você que tudo isso que eu falei, que eu perguntei, é possível? Aí mesmo, no conforto do seu lar, na segurança da sua casa Gente, eu tenho um convite pra você Aliás, um convite não, um ultimato Essa é a última semana, você tem dois dias apenas Eu sei terça-feira, depois da manhã, encerra as inscrições pra fazer parte, pra integrar a nossa tribo Hashtag dançando com o Tuca Gente, eu sou suspeito pra falar, mas é assim São pessoas que têm experimentado um bem-estar, como eu falei Não tem permitido cair na depressão Tem trazido novidade no seu dia-a-dia, mesmo em tempos tão sombrios como esse Então, quero estender a você essa possibilidade Aliás, foi o seguinte, vou fazer um teste Faz esse passo a passo aqui, experimenta trazer isso pra sua vida, pro seu corpo Se joga, vem comigo Que aí depois você me conta, você decide se você quer ou não Tá? Se vai ser bom pra você ou não Aqui no meu feed, no meu destaque mesmo Lá aqui no perfil do Instagram Tem o destaque lá com vários depoimentos de pessoas que têm experimentado Porque eu sou suspeito pra falar Mas é melhor quem tem experimentado falar por mim E você vai chegar à conclusão de que é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida Então vambora Que temos hoje muito trabalho pela frente Que a parada hoje é rebolação de raba Porque somos desses, estamos aqui pra isso Ok? Ritmozinho da Bahia Swingueirazinha Ó, aqui ó Aquele negócio, né? Corpo aquecido, tenizinho no pé Preciso nem falar mais, né? Então, partindo desse princípio Que você tá com o corpo aquecido, tenizinho no pé Bem-vindo ao passo a passo Dançando com o Tuca O seu programa de danças Onde a sua desculpa para não dançar comigo Não cola É, aqui ó Seguinte No balancinho do corpo aqui, ó Bora, meu filho, me ajuda aí Isso Deixa eu até aumentar um pouquinho Tá chutando aí? Aqui, ó Ó, cruza, abre, sobe Bum, bum, bum Cruza, abre, sobe Bum, bum, bum Preparou? Reparou que eu não parei aqui o balancinho, ó É contínuo De novo Cruza, abre, sobe Bum, bum, bum Aqui, ó O gestinho da arma É, esse mesmo que você conhece De novo E foi Cruza, abre, sobe Bum, bum, bum Cruza, abre, sobe Bum, bum, bum Essa é a primeira parte A música não é marcada No que o cantor está dizendo, né? Então aqui, ó O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece a pistola Ó, parece a pistola Fecha, desce Ó, parece a pistola Sobe, desce Oito Parece a pistola Sobe, desce Vai Enquanto fecha Sobe E encaixa aqui Desce Seis Sete Oito Parece a pistola Sobe, desce Bum É isso? É Aqui, ó Parece a pistola Tã, tã Tã, tã Tã, tã Tã, tã Tã, tã Tum Tã, tã Tã, tã Tã, tã Tã Tum Estamos fazendo do lado direito Depois eu tenho do lado esquerdo Tá bom? Aqui, ó Parece a pistola Comigo Vai fechar Subir, encaixar Cinco Seis Sete Oito Ei Parece a pistola Tã, tã Tã, tã Tã Tã, tã Tã E joga pra cima Pra cima Faz Bum Como é que é isso, Luca? Você vai simplesmente pisar com a esquerda Pra liberar a direita Pra jogar pra trás Aqui, ó Bum E pisar atrás Ó Bum Parece a pistola B Parece a pistola Tã 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 Pra cima Bum Mas tem o braço Ligou, né? Aqui, ó Junto com a perna Desliza O braço esquerdo Pelo direito E joga Bá E bunda Bum Parece a pistola Parece a pistola Tã Tã Atira Tã 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 Joga pra cima E Bum Empina Bum Mesma coisa Tã Tã Só que a gente fez isso aqui, ó Tã Tã Agora a gente tá aqui desse ladinho Vai juntar a direita que tá atrás Enquanto sobe a mãozinha E troca o peso das pernas Descansa A esquerda Encaixa Sete Oito Tã Pã Se ligou? Dá bunda Tã 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 Juntou Parece a pistola Tã 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 Atira Tã 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 Agora Com a esquerda, né? A gente fez direita, agora a esquerda Atira Joga pra cima A mesma coisa Tã Pisa pra direita, pra liberar a esquerda, pra jogar pra trás E Bum E Bum Aí vamos chegar no refrão Ela empina a bunda e começa a girar Calma, pra ter muita revolução de rama ainda Aqui, ó Diz que vai, mas não vai E foi Um, dois, três É isso que a gente vai fazer Tá bom? Aqui, ó O bracinho ondinho, ó Sete Oito Quando ela empina a bunda e começa a girar Tá, 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 tá Tá claro aí? No começo Seis Sete Oito O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece fechou Tã Tira Tã 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 Pra cima E Bum Empina Parece a pistola Tã 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 Diz que vai, mas não vai pra girar Ei Quando ela empina a bunda e começa a girar Tã 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 É isso, meu povo São oito tempos Quatro a gente vai fazer Ping Pong Vou chamar isso aqui de ping pong E faz quatro tremendo Tremendo Oito tempos Sendo que entre os sete e oito a gente vai Bum Atirar Como um bom É guerra mundial É como dizia na outra música Ok? De que vai, mas não vai Quando ela empina a bunda e começa a girar Um Dois Três Quatro Trem Cinco Seis Sete Dois Aí ó Um Dois Três Quatro Empinou Atirou Tá Ticutum Tá 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 Calma Atirou Tum Mais quatro tempos Dando um passinho pra trás Saindo com a direita Aqui ó No caso tá de corte, né? Um Dois Três Quatro Mão direita Empinou Atirou Um Dois Três Ok? É isso Do refrão Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Pula Tum Pá Tais Um Dois Três Tava Empinou Atirou E um Dois Três Empinou Atirou Com a mão direita, tá? Jogando pra lado esquerdo Mão e perna direita Sobe Quer dizer, mão no chão Perna direita pra cima Ó Empinou Atirou Tático Um Dois Três E vai repetir o que a gente fez de costas Quatro Trata Cinco Seis Sete Só que agora entre os sete e oito A gente vai dar um tiro com a bunda A gente vai dar um chute pra direita Pra lá Ó Pum É isso que a gente vai fazer Vai Dar um pulo E a gente vai ser com a esquerda Pra chutar com a direita Ó Pum E sete Oito Oito tempos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Na verdade é mais seguido, né? Mas são dezesseis tempos, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E cai E cai no ombrinho, ó Um Dois Um Dois Braço Um Dois, ó Três E troca Devagar Dois Mais rápido Três E de novo Um Dois E três E troca Um Dois Três E troca Parece a pistola E volta pra cá Foi a sequência da música Aí, ó Só tem um detalhezinho Antes da gente No segundo refrão Às vezes muda uma coisa de um refrão pra outro, né? Então, é esse caso No segundo refrão Ao invés da gente fazer o ombrinho A gente chutou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito pra cá Oito pra lá Aí, na primeira vez a gente cai no ombrinho Na segunda vez A gente vai fazer isso aqui Empinou Atirou Igual a gente fez na primeira vez Só que agora com a mão esquerda É, porque a gente já fez com a direita Com o tal de costas Agora com a mão esquerda Empinou Atirou É, empinou Atirou E acaba Tá, tico, tum Tá, tá, tum Pum Isso é só o granfinado Pode ser qualquer coisa Ó Empinou Atirou Tá, tico, tum Tá, tá, tum E cai E acabou Tá muito rápido? Tá meio difícil de gerir? Volta o vídeo Que não vai ter dúvida Ok? Arrasa aí Testa daí Confia em mim que vai dar tudo certo Partiu pro fight? Vamos nessa É, chegou na dois Volta mais um Paredão, cachorro Ó O armamento dela Boa É a bunda dela A minha Não para É a bunda dela Parece uma pistola Com a metralhadora Atirou Atirou Bazuca Granada Em vez Parece uma pistola Com a metralhadora Esquerda agora Bazuca Granada É o ganho Tu é ali Bazuca Na bunda E começa a atirar Três Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 set 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 ae Bazuca Bazuca Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Bazuca Enquanto ele tem na ponta E começa a atirar A pista não para Não para menina Bazuca Big ball Vem Um gol Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Volta Seis, quatro, cinco, seis Esquerda no chão Tá dado o recado, hein? Arrasa! Simbora! O que não te desafia Não te transforma Tchau